Passou por audiência de custódia e foi levado para o presídio do Roger. Antes de entrar no presídio, ele falou com a imprensa. O delegado que investiga esse caso também deu detalhes da investigação. Durante a coletiva de imprensa, o delegado responsável pelas investigações trouxe detalhes do caso. Ao ouvir o depoimento, ele pôde traçar o perfil do padrasto. Ele sempre demonstrou uma pessoa muito fria. Não esboça sentimento nenhum, não esboça arrependimento. O delegado disse ainda que não descarta que o crime tenha sido premeditado. Segundo o padrasto, a menina teria sido morta ainda em casa. Informou que havia asfixiado a Júlia ainda dormindo, segundo a versão dele, no quarto. E posteriormente a isso, colocou a menina no banco traseiro do carro e levou até o cacimbão onde o corpo foi encontrado. A princípio, a polícia acredita que o suspeito cometeu o crime sozinho. E a motivação apresentada por ele seria de que Júlia teria ciúmes da gravidez da mãe. O que o motivou a praticar o crime é que a menina, a adolescente, não aceitava o fato de a mãe estar grada de dois meses do padrasto. A família comprovou isso? A menina relatava que ela tinha um pouco de ciúme, mas nada de anormal natural de uma criança. Nada mais, nada mais que isso. O delegado informou que nenhum exame foi feito específico para confirmar se a mãe teria sido dopada, mas não descarta a possibilidade. É uma possibilidade. No entanto, não há nenhuma informação nesse sentido. Não foi feito nenhum exame nesse sentido. Até porque a mãe em nenhum momento relatou que pudesse ter sido dopada ou algo do tipo. Pelo menos aqui, para nós policiais. Francisco Lopes, padrasto da menina, trabalhava como mecânico de elevador. Ele teve a prisão preventiva decretada e, ao ser encaminhado ao presídio do Roger, falou sobre o crime. Isso para mim foi um surto que eu tive. Eu reconheço que foi um surto que eu tive e eu sei que a família dela não vai me perdoar nunca pelo ato que eu fiz. Você gostaria de pedir perdão? O mínimo que eu posso fazer é isso. Bem, ele em alguns momentos até fala em arrependimento, mas a gente não vê isso na expressão do rosto dele. É bem aquilo que o delegado falou, né? A frieza. E tem mais um detalhe nessa história. A Vanessa Braz trouxe aí na reportagem a informação de que ele trabalhava como mecânico de elevadores. Depois de jogar o corpo da menina na cacimba, ele foi trabalhar como se nada tivesse acontecido. E teria jogado o celular da criança no caminho para o trabalho. São detalhes que mostram o perfil desse homem. Agora a polícia aguarda também mais exames que vão ser feitos no corpo de Júlia para saber se ela foi vítima também de estupro. A suspeita é bem forte.